Eu não sabia que você era assim Aqui do meu lado sabe tudo de mim Tão diferente, tamo em outro lugar Eu sempre dizia, não vai ser tão ruim Dá pra tentar fazer você mudar Tão diferente, tamo em outro lugar Estava ali, não queria ver Sempre foi fácil perceber Seu ódio dói, seu muro cai Fique por aí, pare de fingir A hora e ter lugar Pra você aqui Fique por aí Eu não sabia que você era assim Aqui do meu lado sabe tudo de mim Tão diferente, tamo em outro lugar Eu sempre dizia, não vai ser tão ruim Dá pra tentar fazer você mudar Tão diferente, tamo em outro lugar Estava ali Estava ali Não queria ver Sempre foi Fácil perceber Seu ódio dói Seu muro cai Fique por aí Pare de fingir Não vai ter lugar Pra você aqui Me E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL